E aí, mocinhas e cidadãs de volta, Batman sorridente aqui novamente na área, trazendo mais uma resenha pra você. Batman, ano dois. É, infelizmente eu só tenho essa abelharia aqui e só tenho a segunda parte, eu não tenho a primeira. Mas, mas, galera, eu vou fingir que eu tenho um encadernado bonitão da família e eu vou botar... Olha ele aqui, olha aqui, ó. Ah, olha ele aqui, tá vendo esse encadernado bonitão? É, eu já vou deixar o link aí na descrição pra quem quiser comprar esse encadernado aí. Então, se você é novo ou nova aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha esse vídeo aí que ajuda a gente demais. Vambora! E os autores da HQ de hoje são... Mike Barr Alan Davies E Todd McFarlane Essa história foi publicada originalmente em 1987. É importante saber que ano dois não é uma continuação direta de ano um. Porém, é interessante que você leia as duas HQs para entender melhor a história. Eu vou deixar o card aqui em cima com a resenha de ano um que o nosso canal fez, caso você tenha interesse. É só clicar lá. Em ano dois, vemos um Bruce mais maduro, engajado com as causas da sua cidade, na sua vida social, assim como um combatente do crime um pouco mais experiente. O vilão da nossa história já agia como vigilante em Gotham City muitos anos antes do próprio Batman surgir. Além de ser um homem treinado e páreo para o morcego, ele não segue o mesmo código de ética de Bruce. O seu nome é Ceifador. O ponto mais alto do roteiro é quando Bruce se encontra com Joy Shield. E ele decide formar uma parceria com o assassino de seus pais. Além do encontro trazer terríveis lembranças a Bruce, isso também faz com que ele repense a sua maneira de agir. Essa história foi adaptada no longa A Máscara do Fantasma, de 1993. Apesar de algumas características diferentes, a animação retrata muito bem os primeiros anos de Bruce como um morcego. Você sabia que mais de 50% das pessoas que visualizam esse vídeo não são inscritos no canal? Você não vai querer entrar para essa estatística, não é mesmo? Então já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa as notificações. Eu já vou deixar mais dois vídeos de resenha aqui no final que são bastante legais também. Clica lá. E se você acompanhou o vídeo até aqui, já deixa um morceguinho nos comentários. E se você acompanhou o vídeo até aqui, já deixa o seu like e ative o vídeo até aqui, já deixa o seu like e ative o vídeo até aqui, já deixa o seu like e ative o vídeo até aqui, já deixa o seu like e ative o vídeo até aqui, já deixa o seu like e ative o vídeo até aqui, já deixa 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 o vídeo até aqui